Fala aí galera de Wolfmanaria, voltando com mais um videozinho comentado pra vocês. E hoje nós vamos jogar com a arma de nível 10 da classe D médico. Cara, na moral, eu acho que é a arma mais merda de nível 10. Puta, tem um tanque ali. É a arma mais merda de nível 10 que esses caras poderiam disponibilizar nessa porra desse jogo. A moral. Para vocês, kit médico. Soldado da tropa de choque avistado. Estamos perdendo o objetivo delta. Essa porra dessa arma só tem 5. 5 projetos de magazine, cara. É um cara por magazine. É uma arma que foi feita. Para você camperar, cara. Só isso. Então, já sei que hoje... É pra passar raiva nessa porra aqui. Um tanque ali. Um tanque em cima da porra da bandeira. Ah, já me viu. Isso aqui, mano. Jogar isso aqui com essa arma aqui... Vou ter que exercitar o mantra... Mantra do Rage. Tomamos o objetivo eco. Cuidado! Médico! Até que tem uma carência de tiro boa. Mas, cara, só... Só 5 de... Agora vamos ruxar pra eco aqui. Eu tô ruxando de teimoso, cara. Na boa. Porque isso aqui não é arma pra isso. Perdemos o objetivo eco. Matei um aqui. Calma. Matei outro. Agora vazo. Muito. Puta calma. Loucura, cara. Loucura, loucura. Jogar com essa arma. Loucura. Puta merda. Que cagada, hein? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ai, eu não senti nela, viado. Sai! Sai! Boa, garoto. Vamos sair. Acho que tem um tanque aqui. Ah, é o nosso. Ó. Engraçado esses caras. Eles botam... Eles botam o auxílio de... De pelotão, né? Eles botam o auxílio de pelotão. Mas se você entrar no squad, você não pode usar, não. Eles não deixam você usar. Tomamos o objetivo delta. Moleque, meu time tá tomando uma surra. Meu Deus do céu, vou morrer. Um kit sentinela está disponível perto da sua... É só assim mesmo. Pera aí. Trem a nossa. Ai. Perdemos o objetivo, Charlie. Vou morrer. Ai, ai. Vocês, kit médico. Estamos perdendo o objetivo Apple. Pega o kit aí, irmão. Pega o kit aí, irmão. Morre, morre, morre. Filha da puta. Filha da puta. Tem mais um ali. 99 de dano. Explica isso. Toma. Ai. 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 Ah, o Sniper é lá na frente. Calma aí, irmão. Está ferido? Eu vou fazer o coletivo. Delta... Ah, morreu os dois aqui? Ah, o cara jogou o bagulhete aqui, olha. Essa porra desse gajo é um caralho, mesmo. Ah, olha quanto cara ali. E aí, cinco tiros só essa porra? É muito ruim. Lá no prédio, Lyle. Atenção! Soldado de choro! Lógico que nós estamos perdendo. Tomamos o objetivo choro! É muita gente. Perdemos o objetivo bravo. Pô, pegou ninguém. Perdemos o objetivo eco. Onde você está lá? Ô, porra! Perdemos o objetivo foxtro. O cara está aqui embaixo. Porra! Porra! Jura? Tira Ah, mano, ia pegar o cara ali Vixe, Maria 23, 14 Na moral Na moral Tá bom pra caralho, essa arma é uma merda Vou falar com toda propriedade É a pior arma De nível 10 dessa porra Desse jogo aqui Nem a Martini Henry depois de nerfada É tão ruim, bicho Ah, se fuder Disparada Pior arma Cadê? Que cadê? É isso aí, galera Jogando aí com a armazinha de nível 10 Na classe de médico Essa foi a primeira E a última vez que eu uso essa arma Nunca foque em mais Arma merda Se curtiu o vídeo, galera Deixa um like, compartilha Com a galera aí Favorita, se possível E se não for inscrito no canal Inscreva-se para ver mais conteúdos Como esse falou Eu vou indo nessa Valeu, um abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau